O que acha? A morte do Zumbi da Semana? Perto, mas sem marcar pontos. O Zumbi da Semana vai para a irmã Cynthia Knickerbocker. Pobre coitado esmagado. Perfume? O que? Isso é perfume? É colônia. Isso me parece... Perfume de mulher. Por que não falam um pouco mais alto? Acho que não ouviram lá em Santa Fé. Meu Deus. Você está pensando em se enrolar com a Wichita. Desejo garantido. Ela passou as últimas 24 horas enrolando nós dois. E... Boa sorte, Petúnia. Tá legal. Deixa eu começar a minha desculpa de três partes dizendo que acho que você é um ser humano maravilhoso com um grande... Tudo bem. Mas, para sua informação, eu já fiz muito pior por menos do que isso. Eu acredito. Você vai ter... 45% da potência. Obrigado. Vai, quebra. Ótimo. Não é gostoso? Não é gostoso? Não é gostoso? Tchau, tchau. 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 Meu Deus. Oi, meu Deus. Oi! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Casa mal-assombrada. Tchau, tchau. Droga, eu tô sem balas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Já vamos nós. Pro hatch. Conhecendo elas, é uma armadilha. Espere aqui, só venha se eu desce não. Não vai atirar nelas, vai? A menos que elas atirem em mim. Tomara que elas atirem em mim. Socorro. 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 Parece que elas saíram a pé. Acho que foram pro oeste. Dirija devagar, fique de olhos abertos, tá legal? Claro. Elas estão aqui atrás, não estão? Só eu. Desculpa, eu nem vi ela chegando. Você foi feito refém por uma garota de 12 anos. Garotas são mais maduras que garotos. Ela é mais madura que eu na idade dela. 12 anos são os novos 20. Arma, por favor. Como se você já tivesse usado essa... Oh, não me mate com a minha própria arma! São esses videogames violentos. Obrigada. Agora toca sua buzina. Toca logo! Ah, é a sua irmã com a minha arma. Oi! Que droga. Tem uma arma apontada pra você, viu? Não sou... Eu não sou... Muito bom em despedidas, então... Isso é tudo, porco. Esse é o pior adeus que eu já ouvi. E deve ter roubado de um filme. Diga às garotas que eu disse tchau. As fotos delas também estavam na carteira de alguém. Ai... Entra no carro e veja o que nível. Vamos andar de montanha-russa. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.